Muuuuito bem vindos a mais um vídeo de CSGO! Competitivo, neste momento não estou a jogar com ninguém, não com amigos nem com nada Vou tentar apenas jogar só por jogar, portanto ver se consigo ganhar alguns jogos Estão mesmo jogando sem dinheiro, portanto com parques nem nada Eu já estou a ver que são russos, portanto isto não vai correr bem Ou corre bem, ou não corre bem, russos ou nada Tudo bem, tudo bem, cuidado Bom, vamos lá, pessoal Boa noite Boa noite O que é isso? Eu vou A Tomei, Tomei, vai A, por favor Eu vou A, eu vou B Ok, ok, eu vou B Ok, eu vou B Ok, eu vou boa comunicação, por favor Ok, ok, ok Eu vou começar sempre a dizer no princípio do jogo que as pessoas começam a sear lá para o meio Vocês vão perceber o que é que eu estou a dizer Mas, vamos ver, vamos ver, esperamos que corra bem Normalmente com os ossos Ok, 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 ok 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 Ok Onde ele? Eu queria desenhar Eu tenho uma arma boa, eles compraram uma arma boa esteja. Merda das armas. Agora leve uma SMG. Eu costumo levar esta UMP, que é bastante precisa. Depende de ir ao longe, tem menos raid fire, mas... Eu vou levar isto... Eu vou levar mais para não ser antes. Vamos ver este round. Ok, todas as posições. Um mid, um na E, por favor. Ok, ok. Qualquer um mid? Deployando flashbang. Só, tal. Não, não. Era quase um ace, pessoal. Era quase um ace. GG. Nice guys. É muito precisa esta arma. Tem pouco raid of fire, isto é... Dispara poucas balas por minuto, mas é muito precisa se faça isso. Vai ser um de limpa aí ali quase a equipa toda. Falta-me só um para limpar. 4-0-10 não está mal. Vamos a continuar isto. Tem o braço um bocado tenso. Relaxar um bocado o braço. Quanto mais relaxar tiver o braço, melhor é a opção. A. A. Talvez um A. Oufsangshot B. Мне não podem ver. Ha 제가 olhar para o b ou não. Optimum haré um,OL ou algumas airy. inventions sai bem. For置 um ganade. For置 um ganade. For置 quebra. For置 um ganade. For置 um Graven. For置 um ganade. Min Saint marginalized. Minash 68. 0 Come on guys Plant me Ele parece que foi shot Ok 1 no 0 No 0 Lower I think it's lower São russos São russos Já estou a ziar Porquê O que é que já estão passando? Olha não era Smiling Smiling Eu vou tentar ir com esta Arriscar Para depois ter 3 rounds Tenho 8000 de Dinheiro Portanto Se eu conseguir passar este round com esta Ou seja 3 rounds Se perdermos 3 rounds 2 shot 3 ou não Deploying flashbang Bom blue menino Deploying smoke 1 shot lower 1 mid 1 mid 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 5 8 10 9 10 11 14 14 15 16 15 Figa-se, como é que eu venho ao papal? Eu acho que é só uma bomba. Um gajo vazou, portanto, e vazou do jogo. Vamos ver se eles ficam com o bot durante os próximos rounds todos ou se... Vão fazer seu render. O que era bom fazer seu render, assim fazer já o outro. E já o outro de seguida. Vamos jogar outro jogo de seguida. Ah, Scout na Medusa. Grenade out! Deploying flashbacks. É short, mais, mais. Na Medusa, eu vou pegar. Please help. Short, short, short. Nice. Plane, em que? O que é? O que é que é que eles vão comprar uma capa? Não preciso não. Está bem que perderam seis rounds seguidos. Mas não percebi que é que eles vão comprar uma capa. Sinceramente. Tem que ir este. Ah, esse nada. Bora, vozes, bora vozes. Vá, mexam-se, vozes. Wow! Uau! 17 HP. Vamos, vamos, vamos. Nice! Nice! F***! 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 Vamos ver, você não vai puxar 2 tonal Tch, 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 tch 1 mid, 1 mid, 1 mid, scout 1 mid, scout Oh my god B***h, seu dame? Tch, tch, tch Tch, tch, tch Tch, tch 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 Surrender, vai pessoal, acho que isto é easy peasy 6-0, bora Tch 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 Você pode não pegar, não é? Você pode pegar. 14 mil... E 300... 15 mil... E 400... Dê a Yari. O que é isso? Uma, duas... Você quer jogar com Bigstar? Vamos! 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 Isso é A. XA. Box. Quem está lá? Não! Bom... 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 Quando eu vou aparecer... Este gajo... Que puta... Que puta... Este gajo... Estava ali a meia hora... Meia hora... Landa... Beame com a smoke na mão... E avança... Vou... Tenho que tu pique Gideon... Pronto... Estão aqui caldo... Claro, por alguma razão é... Por alguma razão é... Vamos lá... Que nojo... Beame com a smoke na mão... E bimba... Onyx... Que graças... Morre... Morre... Onyx... É... 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 Nice... Spin-Nuit... Blades... Biotek... Oito... Mais um! Whaaat? O que é o boost? Nunca vi uma equipa de roots tão boa, diga-me já É só bicho, ébano A gente não deu certo? B***, eu já tinha que ter antes Tem dois FG E não FAKE DOWN SMOKE, RENADE OUT FLASHBANG XT Este Gident está a cheitar sem dúvida alguma Por isso eles estavam aqui calma É short, mano. Olha os gajos e cheit. É, é, é cheitinho. Jijan e cheitinho, galera. Que puta de cheitinho. Oh, meu Deus. Como vocês viram no Overwatch, 66% dos casos de cheitinho. É preciso do jogo. Tanto cheio de jogadinha. Mais, agora. Arroz. E enxapouro. ALP. Adiós. E dinanilão de primulho, br*****. Atkinsmalk e di primulho. Eu não percebi nada. Tá a dizer... Vou tentar atrasir-vos. Pistoleta. Vezes. 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 Estes levam 8-0. Vezes, vão levar 16-0. Vai, vó, vó, vó. Vai, merda, bora. Siga. Siga que eu vou jogar outro a seguir, rapidamente. Rapidamente. Eu vou te matar Não, tem que ser ruim É, tem que ser ruim É um bote, coa É um bote, coa É um bote, é um bote Eu viro, 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 viro Qualquer coisa é o bote Ele está a chitar, ele está a chitar Todos aqui estão a chitar, vamos ver A gente não tem mais A equipe dele está a chitar 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 Deploying flashbang A equipe dele está a chitar A gente não tem que ser Mostrível Hahahaha Ele está a chitar, ele está a chitar Ele está a chitar Muita Die Nube Muita FLESHBANG! 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 COUNTERTERRORISTS WIN! FLESHBANG! Eu nem fragos nem ganho! FLESHBANG! 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 THIS IS IT, MY FRIENDS! OMAICULAR! FLEASHBANG! AUTO SHOT?! **BAM! o que é? b****r esberto b**** o que é? o que é? survver não vai olha só quero errar blb não é não é? 棒? Esse gajo meu Fónix é sério? Mom, que de se môtreu, não bebi tu da! Oh my God! Como é que eu tire 27 com um tiro? Olha olha que falha Olha que falhas Olha olha Outra O que? O que? O que? Perdemos um Eu queria ganhar isso 16 eras mas estou a ver que não Também não estou a contribuir muito, confesso Não tenho contribuir muito Os gajos também estão a roxar, mas eu não sou de roxar Vamos estrelar Fiz agora um ranch ali no... Olha não, não fiquem na B Da ebanul-se, blé Ah, short Smoke Short Fui, eu não tenho time Não estou a fazer Fiz Fiz Não, 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 não Fiz 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 Ele está caindo, não sei o que ele está caindo Ele está caindo, ele está caindo Ele está caindo Ele está caindo, eu sei, ele está caindo Vamos fazer mais um report Vamos dar um equipe para fazer O último bai Ele não... Nikita... Nikita, dá-me a colar É triste pessoal, é triste realmente Vim jogar um jogo de CS E com base do jogo Faz parte do jogo encontrar cheetah Como eu tenho uma M4 nas mãos Ou como eu tenho uma granada nas mãos Faz parte do jogo Eu encontrar cheetahs, eu e toda a gente É muito triste fazer parte do jogo Jogarmos a contar já com os shooters Mas pronto E na espalda? E na espalda? E na espalda? 1 mil, 1 sítio Como sítio, eu não posso dizer? Lá, lá, lá Lá 19 29 30 32 32 36 33 32 33 35 33 65 77 35 35 Mata o gajo, mata-me a mim lá fora, não é que fica lá fora, ou a espetar para dentro, espetar para fora, não, vai logo lá para dentro, sabe onde é que eu ando, é sério, é tanto, oh my god, não, é sério, é mesmo, que azia, que azia, não é que azia, não é que azia, não é que azia, não é que azia. Não, lá está o cheater, olha para isto. Olha, olha ele furar, viram? 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 Que chita, rapaz, que chita. Já sabe que eu estou a curar os tiros, olha, 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 olha. Eu acho que é... Meep! Oh, não, Donald. Que nós, que nós. Blif, come in. Vai, vai, vai. Ok, o que é mid? Não, vai! É tonal! Eu não posso ouvir, eu não posso ouvir nada, se você está falando. F***! P***! Eu vou comprar 250, cara. Eu ganhei. Já devem estar a combinar para o que é, cara. É normal. Drogue, storm, drop, drop! É a pior raça que existe. A pior raça que existe. A pior raça que existe. Seja em Dota, seja em LoL, seja em CS, fã. A sério, mano. A sério, nunca vi pessoas estão... é isso um 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 é não não f não não é agora Eu estou na esquerda Short ou mid? Short Ok Nice Ticaru cheater, shield já Ok, ok, hacker Shut the f**k up F**k a child and your family That's enough Go long Give me plant, Tommy, Tommy Give me plant Thanks Just hit me Flashback Nice flash I'm going to get into the fire I'm going to get into the fire No, no One, 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 one I'm going to f**k, I'm going to hit you I'm going to hit you Don't push, don't push Police Good Nice, good Shot, 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 man Shot, shot, man Long, long, long Terrorist's win You f**k Locker, f**k Oh my god, that is f**k Why do I ping this f**k? F**k, f**k What's wrong with you? He's not making me a note He stole my computer He stole my computer Oh my god That guy doesn't know why he was here That guy doesn't know why he's here Seriously? No I won't move I don't know why he was here O que é o central? E não é a facada? Oh meu Deus. I am planning no mount to go. 5vp. Buy vp, por favor. Tommy. Buy vp. Stank. F***, Yarrick, não englai. So we will make them cry. Dai, dai. Não aguento, f***, por favor. P***, o que é a chiter? É a chiter, chiter. Ah, não empurra-me, caralho. Olha como a merda de smoke ficou. F***, a chiter. F***, graças. 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 F***, graças, graças. F***... E me p***, te te abortic выlde Isso é maior pra nós. Timing, timing, timing. Jump, 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 jump. Nice. GG, guys. GG. E, consegui ficar em primeiro! Hoho! É isso, pessoal. É isso. Este round matei três, não foi nada mal. E não consigo subir. Mais uma vez, não consigo subir. Já ganhei sete jogos seguidos e não consigo subir. Não percebo o que é que se passa com o CS. Sinceramente. Jogamos bem. Espero que tenham gostado. Foi um jogo com The Russian Power. Grande abraço para vocês. E fiquem bem!